A área plantada de café na região de Apucarana está longe do que foi no passado. Mas uma novidade apresentada pela Emater está animando os produtores com a possibilidade de um rendimento melhor na hora da venda. É o que nós vamos ver na reportagem de Rodrigo Carvalho. As imagens são de Luiz Cláudio. Há algumas décadas era impossível pensar nessa possibilidade. Mas hoje, encontrar produtores de café no Paraná está cada vez mais raro. Seria um motivo de preocupação para o seu casarim? Acho que não. Ele não está nem aí em seguir a maioria. O negócio dele é escutar o coração. Meu pai nasceu, viveu, mexeu com café. E eu gosto muito de café. E isso aqui é a minha paixão. Eu tenho duas paixões. Tem a minha família e tem esse café. E esse café, eles falam que vai arrancar esse café aqui. Eu falei, só se vocês matarem eu, porque senão não deixam arrancar. Porque é onde eu passo o meu tempo. O objetivo neste ano é vender mais de 500 sacas de 60 quilos, que hoje estão sendo negociadas a 450 reais. O produtor ainda pensa em aumentar a quantidade de pés? Seu casarim segue na contramão da lavoura. Basta analisar os números. Em 2015, o Estado tinha 53 mil hectares de café. Em 2016, 50. No ano seguinte, 46 mil. E neste ano, apenas 41 mil hectares. Sem contar o que existia em 2008, há 10 anos, hoje só restou 20%. Olhando para essa variedade toda de cultivo, não dá nem para imaginar. Mas o Vale do Ivaí já foi sim potência na produção cafeeira. Hoje, a região de Apucarana representa apenas 7% da área plantada no Estado. Algo em torno de 2.800 hectares de café. Por aqui, os produtores estão tendo dificuldades com o preço de venda. Mas está surgindo um selo, que vai se chamar Café Norte Novo. O objetivo é valorizar o café produzido por aqui, principalmente para exportação. Um dos idealizadores do projeto é o mestre em produção cafeeira, Cristóvão Ripol. Ele garante que a criação do selo regional, que vai comprovar a qualidade do café produzido em um raio de 80 quilômetros de Apucarana, fará o setor voltar a ser destaque. Estamos transformando a qualidade em preço. Então, recentemente, por exemplo, na semana passada, um produtor aqui de Apucarana, o seu Mauro Sato, ele comercializou o café a R$ 800 a saca. Quase 100% do valor atual de mercado aqui no Brasil. Então, isso é o que está faltando na cafeicultura. Você fazer sucessão, fazer boas lavouras, lavouras mecanizadas com baixo custo, mas você transformar a qualidade em preço, em renda. Porque se você ficar sonhando, falando de qualidade, tratando de assuntos que não gerem renda, que não coloque o dinheiro no bolso do agricultor, ele realmente acaba saindo da atividade, se frustrando por cumprir todo um protocolo e não ter a remuneração que ele desejava para aquele produto que ele sabe que tem valor. Enquanto isso, animado com a ideia, o seu casarim, que não abandona o café por nada, já está até pensando em criar uma marca própria e fazer todo o processo aqui mesmo na propriedade. Eu tenho que limpar ele, eu tenho que torrar, eu tenho que empacotar. Então, a gente está pensando em fazer isso. E eu acho que nós vamos fazer. Esse ano nós vamos fazer.